7 de setembro na TV Brasil, a grande comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. A partir das 7 e meia da manhã, o programa Brasil em Dia Especial traz todos os detalhes direto de Brasília. O tradicional do estilo, o show da Esquadrilha da Fumaça. A cobertura completa do 7 de setembro é na TV Brasil. A CIDADE NO BRASIL